Oito crime pros palcos de novo, aí uma pena pros falso, é nóis o MC O crime cadê? O que deu pra mim? Várias consequências que deixam infeliz Agora na rua que estamos vivendo, o aprendizado sempre crescendo Junto com a maldade vem desenvolvendo, mais assim mesmo vivendo, aprendendo Aqui do meu lado só quero os reais, andar de sofrimento igual pros iguais Visualizade nem viso reais, respeito a todos, visando a paz Com humildade e disciplina, eu chego em qualquer lugar Não é crime, aumente o som, quer muita música Com humildade e disciplina, eu chego em qualquer lugar Então incline seus ouvidos ali, o que vai cantar? Gosto de rimar, o que que tem? Faço o que gosto, nem visa de cem Mas se ela vir, quem não gosta? Mas se humilhar nunca foi a proposta Sou humilde, não sou bobo, não sou pobre, mas vivo com pouco Deus dá força, eu levanto de novo e o que o vento levou, ele me dá em dobro Vida estável, almeja ajuda quem precisa, eu quero paz, liberdade Eu pego saúde pros meus, Deus te peço Vida estável, ajuda quem precisa, eu quero paz, liberdade Eu pego saúde pros meus, te peço Com humildade e disciplina, eu chego em qualquer lugar Não é crime, aumente o som, quer muita música Com humildade e disciplina, eu chego em qualquer lugar Então incline seus ouvidos ali, o que vai cantar? Ai 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 Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vi, vi, vi A vera